Neste domingo, oração pelos aflitos e necessitados de um milagre, com a distribuição da água da vida saudável. Meu Senhor, que a vida do Teu povo se torne saudável! Que a casa do Teu povo se torne saudável! Que a família do Teu povo se torne saudável! Que a saúde se torne saudável! Que as finanças, meu Deus, se tornem saudáveis! Meu Senhor, nós determinamos agora! Especialmente às oito horas da manhã, às quinze e às dezoito horas, os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei! O Deus de Israel não os desampararei! Neste domingo, na sede regional da Igreja Mundial do Poder de Deus, a Rua Teixeira de Gouveia, 1254, no centro de Macaé, próximo à Escola Técnica José Rodrigues. Desafio é que eu quero ver! Olá, meus irmãos, rapaz! Domingo, dia nove, vai ser um domingo especial, sabe? Vai ser o domingo da Santa Ceia do Senhor. O domingo onde Deus vai manifestar o poder dEle na sua vida. O apóstolo Valdemir Santiago estará voltando de Israel, está trazendo o óleo santo de Israel, o óleo de Israel. E nesse domingo, às oito horas da manhã, oito da manhã, eu vou estar ungindo a tua cabeça e os teus pés com o óleo de Israel. E eu vou te entregar um pouquinho desse azeite, para você levar para a sua casa, para você ungir a sua família, para você ungir os seus filhos, para você ungir a sua casa. E com certeza, a bênção que o apóstolo Valdemir Santiago, a bispa Francileia, estará trazendo para nós, eu vou entregar para você, nesse domingo. Então, de onde você estiver me acompanhando agora, de perto ou de longe, eu quero abençoar a sua vida, eu quero determinar o milagre na sua vida, nesse domingo. Quem colocar os seus pés aqui, na nossa sede, em Macaé, domingo, e receber esta unção, com o santo óleo de Israel, na sua cabeça e nos seus pés, tenho certeza, que a sua história de vida, ela vai mudar, que a tua sorte vai mudar. Você que acompanha esta programação, não é por acaso, não é por acaso, não é mera coincidência, é o próprio Deus, te buscando agora. Talvez você esteja doente, desenganado pelos médicos, perdeu tudo o que tinha, está perdendo a sua vida, está em depressão, em angústia, a família destruída, o filho nas drogas, a sua vida financeira arruinada, você tem vontade de sumir, desaparecer, você não consegue nada. A partir desse domingo, a tua vida, ela vai mudar. Como que o senhor garante isso? porque o apóstolo, o apóstolo estará passando para nós, a bênção de Israel, e eu vou entregar para você, aqui nesse altar, da sede de Macaé, no domingo. Esse amigo que vos fala, bispo Carlos de Paula, eu vou entregar para você, esta bênção. Então, prepare a sua caravana, você de longe, você de perto, não deixe passar, esta oportunidade, domingo agora, às 8 horas da manhã, 8 da manhã, eu também estarei, às 3 da tarde, e às 18 horas, porém, especialmente, às 8 da manhã, ungindo a sua cabeça, e os seus pés, com o óleo de Israel, no domingo, do sonho de Deus, aonde a história da tua vida, ela vai mudar, e eu vou te entregar um pouco, desse azeite, para você levar. Rua Teixeira de Gouveia, número, 1.254, estaremos celebrando, a Santa Ceia, do Senhor. Que Deus abençoe, e até lá. Entramos, na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, para Te adorar, para Te exaltar, para bem dizer o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, não há ninguém, como o nosso Deus, aqui estamos, de todo o nosso coração, em plena confiança, e em plena certeza, de fé, para nesta manhã, estreitarmos, o nosso relacionamento, com o Senhor, para nesta manhã, poder Te agradecer, por todos os Seus benefícios, para conosco, para nesta manhã, exaltar o Teu nome, para nesta manhã, dizer que nós, Te adoramos, que nós, Te amamos, que nós, Te louvamos, que nós, Te bendizemos, que o Senhor, que o Senhor, é tudo, em nossa vida, é a nossa força, é a nossa esperança, é o nosso, Salvador, é o nosso, Redentor, Tu és, a nossa vida, meu Pai, louvado, seja o Teu nome, ó nosso Deus, exaltado, seja o Senhor, e como é bom, estar aqui, Te adorando, Te louvando, começar a semana, começar a semana, erguendo as mãos, aos céus, e louvando, e exaltando, o Teu nome, o Senhor, é digno, o Senhor, é o único, digno de adoração, de louvor, receba, o nosso louvor, receba, a adoração, da Tua igreja, receba, o louvor, daquele, que Te adora, na sinceridade, do coração, daquele, que Te louva, meu Deus, com o coração, sincero, daquele, que se rende, a Ti, que mesmo, enfrentando lutas, e dificuldades, hoje, está aqui, na Tua casa, na Tua presença, para poder, te bem dizer, para poder, te adorar, porque tem, o desejo, de receber, do Teu Espírito, a presença, do Senhor, a presença, santa, do Senhor, em Suas vidas, então, venha, e toca, agora, meu Pai, venha, e renove, agora, meu Deus, venha, e fortaleça, nesse exato momento, meu Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos, que Te adoram, que Te buscam, que Te louvam, na sinceridade, adore, ao Senhor, agora, diga, eu Te adoro, meu Senhor, eu Te louvo, meu Pai, eu Te adoro, eu Te agradeço, meu Senhor, porque Tu és, a minha força, a minha fortaleza, o meu escudo, a minha rocha, o meu libertador, o meu Senhor, aleluia, venha, venha e enche, a Tua igreja, com a Tua presença, nesse momento, nesse instante, derrama o Teu Espírito, e faz um milagre acontecer, no coração daqueles, que necessitam da Tua ajuda, daqueles, que se encontram aflitos, e desesperados, e desesperados, está escrito, os aflitos, e necessitados, esses buscam águas, e não as há, e a Sua língua, se seca de sede, mas o Senhor disse, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei, então, nesse instante, meu Deus, então, nesse momento, meu Pai, venha agora, meu Senhor, e toca, na vida, desta criatura, que necessita, de um milagre, que necessita, de uma mudança, esta pessoa, que está desesperada, que está aflita, que já correu, a todos os lugares, e que se encontra, no fundo do poço, afligida, por tantos problemas, cercada, por todos os lados, ela não sabe, o que fazer, a quem pedir, a quem recorrer mais, e ela só tem a Ti, e nesse instante, de aflição, de sofrimento, e de dor, até as palavras, fogem, a boca, porém, as lágrimas, denunciam, um sofrimento, que está latente, dentro dela, e ela precisa, do socorro, que vem de Ti, um dia, o rei, Davi disse, eu elevo, os olhos, para os montes, de onde, me virá, o socorro, o meu, socorro, vem do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, que fez os céus, e que fez a terra, ah, meu Deus, se o Senhor, não socorre, esta pessoa, quem vai socorrê-la, não há ninguém, capaz, de conhecer, tudo o que ela, passa, tudo o que ela, enfrenta, às vezes, ela não consegue, falar com ninguém, ninguém sabe, é só o Senhor, e ela, e é por isso, que ela chegou aqui, no fundo do poço, como, alguém que precisa, de uma corda, para que possa sair, esta pessoa, que se encontra, aqui perdida, como se estivesse, caminhando, no meio de uma escuridão, e não encontrasse, uma luz, meu Pai, o Senhor, é a luz do mundo, meu Deus, então, penetra o teu poder, agora, dentro dela, injeta o teu Espírito, dentro dela, no sangue, meu Deus, purifica, esse sangue, tomado pelo diabetes, por um vírus, meu Deus, na carne, tomada, por uma doença, por uma bactéria, que dá vida, esse câncer, meu Deus, nos ossos, tomado pela artrose, pela artrite, nos nervos, meu Deus, nas juntas, nas medulas, em cada uma das células, desse corpo, meu Pai, e restaura, cura, meu Deus, quem sabe, o médico disse, que ela, tem uma enfermidade, que não tem cura, apenas tratamento, mas o Senhor, é o médico dos médicos, talvez deixou um familiar, em casa, doente, e desenganado, pela medicina, ou no hospital, envia os teus anjos, lá, nesse instante, agora, para levantá-lo, meu Deus, para curá-lo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toca no filho, na filha, que está nas drogas, que se envolveu, na vida errada, com pessoas, que levaram, para o submundo, das drogas, meu Senhor, e liberta, em nome do Senhor Jesus, sim, meu Deus, porque nós pedimos, o teu favor, meu Pai, então, toca na vida, do teu povo, e transforma, Senhor, toca nessa pessoa, que chegou aqui hoje, sentindo dores, e precisa, meu Pai, da tua mão, sobre a vida dela, toca com o teu poder, Senhor, na família, do teu povo, Jesus, que precisa de ti, precisa de libertação, Senhor, porque quantos, estão nos vícios, meu Deus, tem mulheres aqui, meu Pai, que saiu de casa, para vir a tua casa, mas o marido, não chegou, meu Deus, porque está nos bares, bebendo, porque esse vício, o acompanha, Senhor, então, arranca esse mal, arranca esse vício, desse marido, meu Pai, o qual ela aqui, busca, o qual aqui, ela chora, Senhor, te pedindo a libertação, então, coloca tua mão poderosa, sobre essa família, reconstrua essa família, Senhor, então, Jesus, nós te pedimos, arranca todo o mal, todo o vício, em um nome do Senhor, Jesus, coloca o teu poder, sobre essas vidas, meu Pai, e faça um milagre, acontecer, na vida do teu povo, que clama, Senhor, que clama por ti, que pede socorro, o Senhor, porque a tua palavra diz, Israel, a tua ruína, vem de ti, mas só de mim, um socorro, então, o socorro, vem de ti, Senhor, então, socorre o teu povo, agora, em um nome, do Senhor, Jesus, nós te pedimos, Senhor, toca nessas vidas, com o teu poder, que essa pessoa, saia daqui hoje, meu Deus, transformada, que ela saia daqui hoje, fortalecida, que ela saia daqui hoje, com a tua bênção, meu Pai, porque nós cremos, o Senhor está aqui, Senhor, então, nós não aceitamos, sair daqui, da mesma forma que entrou, nós não aceitamos, meu Deus, essa pessoa, sair daqui hoje, Senhor, da forma que ela entrou, triste, abatida, não, meu Deus, mas a tua mão poderosa, está nesse lugar, então, ela sai daqui hoje, com a tua força, com o teu poder, ela sai daqui hoje, curada, livre de todo o mal, porque é o Senhor, meu Deus, que está na direção, dessa sua igreja, dessa casa aqui, Senhor, é o Senhor, que está à frente, então, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus, levante a garrafinha, com água para o céu, nós vamos fazer a oração, da vida saudável, levanta bem alto, em nome do Senhor Jesus, Deus está aqui, nesse momento, sua presença, é real, em meu viver, entregue, sua vida, e seus problemas, falem com Deus, fale com Deus, Ele vai ajudar, você, diga, Deus te trouxe aqui, se há aqui, para aliviar, para aliviar, os teus sofrimentos, os teus sofrimentos, Ele o autor da fé, Ele o autor da fé, do princípio ao fim, do princípio ao fim, em todos os seus momentos, em todos os seus momentos, e ainda se vier, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer, mas Deus te quer, sorrindo, e ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até, fazer, fazer você chorar, mas Deus te quer, sorrindo, seja qual for o seu problema, seja qual for o seu problema, fale com Deus, fale com Deus, Deus, Ele vai ajudar, ajudar você, após a dor, após a dor, vem sempre a alegria, Deus é amor, Deus é amor, e não te deixará sofrer, e diga, Deus lhe trouxe aqui, para aliviar, para aliviar, os Teus sofrimentos, os Teus sofrimentos, É Ele eu tô na fé Do princípio ao fim Em todos os teus momentos E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer 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 você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier E ainda se vier E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Que o profeta Que o profeta Eliseu Diante do problema Que existia na cidade De Jericó A terra era estéreo Embora a cidade fosse Bem localizada E as águas E as águas E as águas Eram amargas Por isso a terra Não produzia E ele disse Traz um prato novo E põe a sal Por isso nós colocamos O sal dentro das águas Porque assim que trouxeram O prato com sal Ele levou até a fonte Das águas E derramou o sal Ali E determinou Assim diz o Senhor Que a partir de hoje Estas águas Se tornem saudáveis Já não proceda A morte Nem esterilidade Oh meu Deus Agora Eu profetizo Em nome do Senhor Jesus Que a partir de hoje A vida do teu povo Se torne saudável Que já não haja doença Miséria Briga Vício Falência Perturbações Aflições Sofrimentos Dos meu Pai Em nome do Senhor Jesus E assim como As águas De Jericó Tornaram-se saudáveis E assim estão Até o dia de hoje Que a nossa vida Que a vida De todo teu povo Se torne saudável Em nome de Jesus Em nome de Jesus Beba agora um pouco Desta água Coloque as mãos Agora no local Guarda a água Por favor E coloque as mãos No local Da dor Ou sobre o alto Da cabeça Se tem um familiar Doente Em casa No hospital Pensa nele agora Porque Deus Visita ele agora E aonde existe Uma força contrária O poder de Deus Começa a sair agora Espírito de treva Espírito de morte Espírito de dor Espírito de doença Espírito de enfermidade Espírito maligno Agora Câncer Eu te mando Sai desse corpo agora Vícios Miséria Angústias Perturbações Sofrimentos Aflições Derrotas Fracassos Pode sair daí agora Pode largar Essa vida Não te pertence Esse corpo Não é seu E aí não é o seu lugar Aí não é o seu lugar Pode abandonar agora Abandona esse corpo Abandona essa vida Espírito ganhou um trabalho Para destruir Essa pessoa Para acabar com a vida dela Pode sair daí agora Pode sair daí agora Vamos Espírito de morte De treva Pode abandonar essa vida Vamos Onde você estiver Alojado Onde você estiver Escondido Pode sair Pode soltar Tudo que essa pessoa Tem feito E faz dar errado Porque você não deixa Ela progredir Você não deixa Ela ter uma vida De felicidade Você perturba ela Com pensamentos Negativos É uma pessoa É uma pessoa Ansiosa Nervosa Inquieta Irritadiça É uma pessoa Que não dorme À noite Vamos Pode sair daí agora Pode soltar Em nome do Senhor Jesus Pode abandonar Essa vida Espírito imundo Espírito de treva Espírito maligno Eu te ordeno Eu te mando Eu te ordeno Agora Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo Espírito ganhou Um trabalho Para fazer Esta pessoa Descer a cova Você que está No filho No marido Na esposa Você tem feito De tudo Para tirar Esta pessoa Daqui Sai daí agora Ela tem uma dor Uma doença Que os médicos Não descobrem Qual é a causa E você é a causa Desse sofrimento E você tem sido a causa Desta doença Eu te ordeno Eu te mando Em nome do Senhor Jesus Pode sair daí agora Pode sair daí agora Em nome de Jesus Os obreiros Aqui à frente Em nome de Jesus Abra os seus olhos Por favor Está escrito assim Eliminarei As feitiçarias Das tuas mãos Os obreiros Vão passar com cálice Com um azeite Tem muita gente Que a vida dela Está assim Está toda o que? Toda o que? Trancada E quando os obreiros Ungirem as suas mãos Você vai fazer assim Você vai segurar As suas mãos assim Porque se tiver Uma feitiçaria Nas tuas mãos O mal na sua mão Vai sair Pode ungir Por favor Obreiros Recebe esta unção Unge as mãos Assim que eles Que eles Ungirem as mãos Entrelasse as mãos Entrelasse as mãos Isso Entrelasse as mãos Tem gente que a mão A vida está tão carregada Está tão carregada Que quando entrelaçar as mãos A mão vai ficar até grudada Porque a vida Está amarrada Mas hoje Deus vai fazer Um milagre Na tua vida Quem quer Diga glória É Deus Entrelasse as suas mãos Recebeu a unção Entrelasse as mãos Entrelasse as mãos Quem recebeu a unção Entrelasse as mãos Estou vendo gente Que recebeu a unção Com a mão levantada Não é para levantar a mão não É para entrelaçar as mãos Entrelasse as mãos Feche os seus olhos Isso Espírito maligno Solta as mãos A vida desta pessoa Agora Isso Entrelasse as mãos Assim Assim Cruze as mãos Assim Isso Feche os olhos Feche os olhos Em nome de Jesus Pode sair da vida dela Pode soltar Os obreiros No salão agora Porque Deus vai descer Com fogo aqui nesse lugar Obispo a minha mão Não estou conseguindo nem soltar Minha mão mais Está presa Como se estivesse presa Está assim Vem aqui à frente Vem aqui Porque o mal não resiste Ao poder da fé O mal não resiste Ao poder de Deus O mal Que tem dominado A tua vida Os teus caminhos A tua casa O mal que tem dominado O teu filho O teu esposo A tua esposa A tua esposa Vai sair agora Se você está se sentindo mal Vem aqui diante Do altar Porque Deus Está tocando Na tua vida E aonde Deus está O mal sai As dores Têm que sair Em nome Em nome de Jesus Ora esta senhora Aqui Bispo a minha mão Está como se estivesse Grudada Não estou conseguindo Nem tirar mais Vem aqui à frente Se a sua mão Está grudada Bispo Tentei tirar Não consegui Aqui Abre os olhos Olha aqui para mim Está grudada a sua mão? Está? Está sim Se você está com a mão assim Também vem aqui Olha para mim aqui Olha aqui para mim Primeira vez A senhora vem hoje? Ai que sim Pode largar a vida dela Fica atrás dela Fica atrás dela Pode largar a vida dela Olha para mim aqui Sai da vida dela Espírito de treva Solta a vida dela agora Os caminhos dela Eu ordeno Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Pode largar a mão Pode soltar Pode soltar Olha para mim aqui Olha para mim aqui Olha aqui Olha aqui Glorifico o nosso Deus Olha aqui filhinha Olha aqui A partir de hoje Sua vida vai mudar Tudo que estava trancado Na sua vida Vai sair Foi Deus que trouxe você aqui Faz assim ainda Feche os olhos Repita comigo Em nome de Jesus Doenças Doenças Dores Vícios Miséria Angústias Perturbações Traumas Aflições Sofrimentos Da minha vida Da minha vida Da minha casa Dos meus caminhos Da minha família Do meu trabalho Das minhas finanças Eu ordeno Para sempre Em nome Em nome de Jesus Sai 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 Isso Olha aqui Na minha mão Receba a vida Saudável Agora Receba a cura O milagre Na família A libertação Receba a prosperidade Receba a saúde Diga eu recebo Glorifica o nosso Deus Bem forte Se tentam destruir-me Zombando da minha fé E até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos E me fazer Mas quem? Me apagar O sino que há em mim A marca da promessa E ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir É fiel pra cumprir O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Minha sorte Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei Minha sorte Minha sorte Minha sorte Ele mudará Diante Diante dos meus olhos Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca Eu tenho a marca Da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca Da promessa Eu tenho a marca Eu tenho a marca Da promessa Que ele me fez Eu tenho a marca Da promessa Pega a rosa Pega a rosa Os obreiros Por favor Eu tenho a marca Da promessa Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir É o nosso Deus É o nosso Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que Chegará Minha vez Minha sorte Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Diga glória a Deus Bem forte Você está vendo que a unção está forte hoje aqui, né? E hoje você vai sair daqui levando grandes bênçãos Para a sua casa É Eu tenho um milagre hoje, bispo Você que foi curado também agora Após a oração também Você que estava com dor Pode vir aqui Você que tem feito uso da água Sua vida está abençoada Bispo não foi na minha vida Mas foi na vida de um familiar meu Também Não tenha vergonha de falar o que Deus fez na sua vida não, hein? A paz do Senhor Jesus Bom dia Bom dia, pai Qual o nome da senhora? Marta A senhora mora onde? Aldo de Cajueiro Qual foi o milagre, dona Marta? Eu estava com dendinite no braço, no punho Dovido o peso que eu pego Né? Aí Não podia fechar Nem apertar a mão Não podia fazer nada no punho Eu sentia dores E eu Usa essa toalhinha aqui Apertei E fiquei ali igual ela esfregando E aí a dor desapareceu Sumiram as dores? Sumiram Quanto tempo a senhora tinha essas dores? Uma semana Uma semana sentindo as dores? Não podia fechar, nem apertar Apertar aqui no punho Estava podendo fechar a mão Não, nem apertar Agora abre e fecha a mão normal Diga glória a Deus Glória a Deus Quem coroa a senhora? Jesus Diga obrigado Obrigado Glorifica o nosso Deus, igreja Vem forte Vem cá, filha Bom dia, pai, do Senhor Bom dia, pai Qual o nome da senhora? Léa A senhora mora onde, dona Léa? Moro aqui no Visconde Qual foi o milagre? Eu cheguei aqui com muita dor no quadril Desde ontem à noite Ontem o dia inteiro Trabalhando, mas com muita dor Quando eu levantava Eu não conseguia pisar de jeito nenhum Aí hoje eu falei Não, mas eu vou na igreja Em nome de Jesus Depois da oração a dor sumiu Sumiram as dores? Sumiu a dor Glorifica a mundial Quem curou a senhora? Jesus Diga glória a Deus Glória a Deus Que Deus abençoe mais e mais Tem outro milagre? Tem Sobre a água E sobre aquela Que o salmo 91 Que eu fiz propósito Sobre a água Eu tenho jogado no salão Na casa E graças a Deus Deus tem abençoado O movimento aumentou Tanto pra mim Como pra minhas irmãs Graças a Deus Deus está abençoando No meio da crise A senhora está prosperando No meio da crise Deus está me fazendo prosperar E sobre aquele compromisso do salmo 91 Que você falou que era pra usar a fé E minha irmã ia pra Maranhão Eu peguei Fiz o propósito da camisa E mandei pra minha filha Ela também lá Estava bem na crise também E graças a Deus Deus tem honrado Ela não tem dado conta do trabalho dela Você que a senhora pegou o propósito Da camisa do salmo 91 Fez uma oferta de 91 reais Pela sua filha Isso Mandou a camisa lá pro Maranhão Mandei a camisa A filha estava na situação difícil Difícil E hoje Graças a Deus Ela diz Não estou dando conta Quando ela não vai pro salão Ela trabalha em casa Só olha aqui A filha estava na situação difícil Financeira Ela podia pegar E pedir Quem foi pra lá? Sua irmã? Podia pedir Ela podia pegar e pedir a irmã Pra levar 91 reais Pra ajudar a filha Mas o que ela fez? No mês que nós fizemos o propósito Quem se lembra? Nós entregamos uma camisa E falamos Você vai trazer uma oferta De 91 reais Ela Mesmo sabendo Que a filha Estava em dificuldade financeira E que a irmã Iria lá pro Maranhão Visitar a família Ao invés dela pegar Os 91 reais E pedir pra irmã Levar pra filha Ajudar Nas despesas Ela pegou E fez o voto Com Deus aqui E mandou a camisa Pra ela Só que agora Ela está contando aqui Que a filha Também que estava em dificuldade Não está dando conta De tanto trabalho O trabalho Sim Olha Glorifica o nome de Jesus Está vendo como é importante Quando você Abre o coração Pra honrar Pra abençoar a obra de Deus Mesmo numa situação difícil Como Deus prospera você Quem está entendendo Levanta a mão Valeu a pena? Valeu a pena Vale a pena honrar esta obra? Com certeza O que Deus tem feito na minha vida Eu sou um milagre Diga glória a Deus Glória a Deus Bem forte a igreja Bom dia A paz do Senhor A paz do Senhor Qual o nome da senhora? Tereza A senhora mora aonde Dona Tereza? Eu moro aqui Em bairro Aqui nesse bairro Qual foi o milagre? Milagre Eu peguei o propósito Da toalha Com a camisa Pra meu neto E ele estava Tem várias caixas de som Estava tocando Pra forró Balada E me preocupava muito Que eu o tenho como filho Que eu que acabei de criar Meu filho Confiou em mim E me entregou os dois Um Hoje é pastor Graças a Deus E ele se converteu O meu Meu neto Que eu fiz o propósito Pra ele E ele chegou Quarta-feira Retrasado E falou Vovó Agora eu não vou tocar Mais balada Não vou mais Cantar Mais pra ninguém Eu vou agora Pra igreja E vou cantar E tocar pra Jesus Bem forte Pro nosso Deus É resposta do Senhor Tá vendo A senhora fez o voto Da toalha por ele Fez Estava muito preocupada Com ele Muito preocupada E ele Estava morando Em outro bairro Em Ubaes Eu pedi a Jesus Que desse um caminho Desse uma direção Pra ele Aí ele veio E falou Vovó Não estou com condição De pagar aluguel A senhora Deixa eu ficar aí Na casa da senhora Onde não está terminado No terraço Tudo que a senhora queria Tudo que eu queria Despertinho da senhora Aí ele Veio E falou A senhora Deixa Vovó Eu já dei lá Suíte Pra seu irmão Fazer As orações Porque ele está pagando Lá nos cavaleiros 800 reais Num salão E Vamos combinar Aí veio os dois Vovó A senhora Deixa ele ficar aí Deixa meu filho Ah, então está ótimo Eu vou terminando devagar A senhora nem queria isso Né, vô? Não Há nove anos A obra da minha casa Estava parada E Graças a Deus Os meus pedidos aqui Abriu as portas Agora está começando A Nova obra Olha aí, está vendo? A senhora tem honrado Tem Ofertado Tem abençoado A obra E não está faltando Nada para a senhora Não Graças a Deus Nada Feliz? Muito feliz Quem fez esses milagres? Jesus Obrigado Obrigado Glorifica mundial Deus abençoe a senhora Mais e mais Ajuda ela a descer Obreiro, por favor Vem cá, minha irmã Bom dia Paz, bispo O nome da senhora? Meu nome é Marinalva A senhora mora onde? Lá no Novo Horizonte Qual foi o milagre? A minha filha Gisele Estava com muitas dores aqui Aí eu usei a minha fé A água que eu levei daqui Eu usei a água Ela bebeu Foi curada Está sentindo mais nada? Mais nada Jesus curou a minha filha Glória a Deus Glória a Deus Glorifica É Deus poderoso Neste domingo Oração pelos aflitos E necessitados de um milagre Com a distribuição da água da vida saudável Meu Senhor Que a vida do teu povo se torne saudável Que a casa do teu povo se torne saudável Que a família do teu povo se torne saudável Que a saúde se torne saudável Que as finanças, meu Deus, se tornem saudáveis Meu Senhor, nós determinamos a glória Especialmente às oito horas da manhã Às quinze e às dezoito horas Pois aflitos e necessitados Buscam águas E não as há E a sua língua se seca de sede Mas eu O Senhor Os ouvirei O Deus de Israel Não os desampararei Neste domingo Na sede regional Da Igreja Mundial Do Poder de Deus A Rua Teixeira de Gouveia 1254 No Centro de Macaé Próximo à Escola Técnica José Rodrigues Desafio Olá meus irmãos A paz Domingo dia nove Vai ser um domingo especial Sabe? Vai ser o domingo da Santa Ceia do Senhor O domingo Onde Deus vai manifestar o poder dele na sua vida O apóstolo Valdemir Santiago Estará voltando de Israel Está trazendo O óleo santo de Israel O óleo de Israel E nesse domingo Às oito horas da manhã Oito da manhã Eu vou estar ungindo A tua cabeça E os teus pés Com o óleo de Israel E eu vou te entregar um pouquinho desse azeite Para você levar para a sua casa Para você ungir a sua família Para você ungir os seus filhos Para você ungir a sua casa E com certeza A bênção que o apóstolo Valdemir Santiago A Bispa Francileia Estará trazendo para nós Eu vou entregar para você Nesse domingo Então da onde você estiver Me acompanhando agora De perto ou de longe Eu quero abençoar a sua vida Eu quero determinar o milagre na sua vida Nesse domingo Quem colocar os seus pés aqui Na nossa sede Em Macaé Domingo E receber esta unção Com o santo óleo de Israel Na sua cabeça E nos seus pés Tenho certeza Que a sua história de vida Ela vai mudar Que a tua sorte Vai mudar Você que acompanha Esta programação Não é por acaso Não é por acaso Não é mera coincidência É o próprio Deus Te buscando agora Talvez você esteja doente Desenganado pelos médicos Perdeu tudo o que tinha Está perdendo A sua vida Está em depressão Em angústia A família destruída O filho nas drogas A sua vida financeira Arruinada Você tem vontade De sumir Desaparecer Você não consegue nada A partir Desse domingo A tua vida Ela vai mudar Como que o senhor garante isso Porque O apóstolo Estará passando para nós A benção De Israel E eu vou entregar Para você Aqui Nesse altar Da sede de Macaé No domingo Esse amigo que vos fala Bispo Carlos de Paula Eu vou entregar Para você Esta benção Então Prepare a sua caravana Você de longe Você de perto Não deixe passar Esta oportunidade Domingo agora Às 8 horas Da manhã 8 da manhã Eu também estarei Às 3 da tarde E às 18 horas Porém Especialmente Às 8 da manhã Ungindo a sua cabeça E os seus pés Com o óleo de Israel No domingo Do sonho de Deus Aonde a história Da tua vida Ela vai mudar E eu vou te entregar Um pouco desse azeite Para você levar Rua Teixeira de Gouveia Número 1.254 Estaremos celebrando A Santa Ceia Do Senhor Que Deus abençoe E até lá Falando isso Vai ser de graça E vai ser Vai ser marcante Não vou dar mais Bope para o Senhor Vai ser extraordinário Porque Começa domingo Agora O domingo Do sonho de Deus O domingo Do Senhor E nós vamos ungir Na cabeça E nos pés Eu vou estar Ministrando Nas três Concentrações Pela misericórdia De Deus Nas três E ministrando A Santa Ceia Lembrou bem Olha lá A ilustração Ministrando A Santa Ceia Sete da manhã Em Santo Amaro Dez da manhã E quinze horas No Braz Sete da manhã Em Santo Amaro Dez E quinze No Braz Se Deus quiser Deus vai me dar força Eu vou estar Aos domingos Ministrando Nesses três horários Só que Eu convoco São Paulo Grande São Paulo Interior Próximo Porque vai ser Inesquecível Vai ser Como você sonha Tá Eu Eu gosto muito Daquela passagem Eu estive lá No No Sião Eu estive no Monte Sião Acho que As imagens passaram aqui Né Olha lá Nós tivemos O Monte Sião Que ele é o Damião Meu amigo lá O guia Ele é mexicano Na verdade Ele é judeu Né Nascido no México Mas é judeu Nós tivemos O Monte Sião Tivemos em Sião E ali Ministramos E consagramos O azeite Filho Se puder mostrar Imagens Da consagração Do azeite E como disse Lá o meu O meu amigo Eu vou chamar De amigo Do site lá Não é vendido Tá Esse azeite Não é pra vender Não Esse azeite Não é pra tirar Valdemiro da crise Não é pra tirar Você da crise Inclusive você Quem sabe Você não aprende A escrever Uma unção dessa Pelo menos Já que você é jornalista Então Esse óleo Esse azeite É pra ungir Você na cabeça E nos pés Tá E nós vamos estar Com a estola Sacerdotal Todos os bispos E esposas Respectivamente Pastores Que vão estar Ungindo Estarão com a estola Que trouxemos também A estola De lá Abençoamos Trouxemos Seiscentas Estolas Seiscentas Pra todos os estados As sedes estaduais Vão estar fazendo isso E usando as estolas Sacerdotais E domingo Então Sete da manhã A unção Vai começar Às cinco E sete da manhã Administração E depois Às dez No Braz E às quinze horas Cada concentração Vai durar Duas horas Aproximadamente Pode ter certeza disso Até porque Se durar mais Eu não vou aguentar Depois dessa maratona Dez dias De peregrinação Com os músculos Cansados Doloridos Tá E Comendo pouco Dormindo menos ainda Dormindo menos ainda Tô várias horas Já em claro Na madrugada No voo pra cá Eu estava meditando Numa palavra Que eu vou passar pra você Agora Tá Eu queria você Conosco Domingo Domingo Agora Às sete Às dez E às quinze horas Nesse domingo Nós vamos estar juntos Clamando E eu convoco A unção Maior Está na igreja mãe Tá Na igreja sede Da onde sai a unção E as bênçãos Pra todos os bispos E pastoros E obreiros E membros E frequentadores Então esteja conosco Agora Domingo Às sete Santo Amaro Às dez horas É No Braz E às quinze horas Eu vou estar ministrando Uns três horas Tá bom Domingo vai ser assim Aí nós vamos ungir Na entrada da igreja E essa unção Com o olho santo E é de graça É de graça Os jornalistas Estão falando Que custa mil reais Mas é mentira Misericórdia Que unção Cara Porque a unção É de Deus É de Deus Olha o que Deus faz É engraçado Que nenhum desses bandidos Falam disso aí Porque quem fala mal Do obra de Deus É bandido Pra mim é bandido Mas não mostra isso aí Por que ele não mostra as coisas Aí E tiraram dessas imagens Da estola Essa estola Meu pescoço Não é cachecol não Isso é estola Tá quente Então domingo Sete da manhã Pena que o bispo Não lembrou De anunciar Sete da manhã Dez da manhã Só Deus na causa E quinze horas Sete Dez E quinze horas Tá bem que eu vim direto pra cá É Cada um tem uma missão mesmo Olha que coisa maravilhosa Falei que Jacó Sonhou e viu Uma escada posta Até o céu Olha lá o azeite Que vai ungir Né Bom vamos orar né Vamos falar com Deus Nós vamos orar agora Tá Vamos falar com Deus Eu queria que você Pegasse Mostra o carnezinho Mais que vencedores Filho Queria que você Se tornasse coluna Dessa obra Liga agora na central Peça o carnezinho Tá Você tá vendo o carnezinho Não? Vamos lá Não tem Eles não tem Na imagem lá dentro O carnezinho Uma coisa tão importante Que sustenta o programa Eles não tem Os senhores não tem aí Uma imagem do carnezinho É isso aí Mais que vencedores É de setenta reais Ajudar todo mês Com setenta reais É simbólica A oferta É setenta reais É simbólica É simbólica Tá Pai querido e amado Nós entramos em oração Na tua presença Em nome de Jesus Cristo Teu filho E eu peço Pai Abra as janelas Dos céus Sobre o teu povo E derrama A bênção Sem medidas Abra as portas Do emprego Dê o aumento Na renda No salário Cura o doente O enfermo Liberta Pai o oprimido Levanta aquele Que está caído Liberta Dos demônios Da opressão Das drogas Do vício Da prostituição Traga multidões Senhor Neste domingo Às sete Em Santo Amaro Às dez E às quinze No Braz E que o teu Santo Espírito Venha ungir A cabeça E os pés É abrir Todas as portas Na vida Do teu povo Abençoa os dizimistas Os ofertantes Os patrocinadores Consagra a água E quem beber Receba a vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E da glória E do Senhor Amém Beba d'água abençoada Graças a Deus Então você Esteja conosco Tá Neste domingo Que se tornem saudáveis Meu Senhor Nós determinamos Agora Especialmente Às oito horas Da manhã Às quinze E às dezoito horas Os aflitos e necessitados Buscam águas Buscam águas 1254 No centro de Macaé Próximo à escola técnica José Rodrigues Desafio é que eu quero ver Desafio é que eu quero ver E aí Siga